Metei um aéreo nele cara, pera, pera, pera Que isso cara, ô Caralho, eu tô meia hora com isso, diabo Que bom, filha da puta, da polícia que me matou, viado Ah, o Paulinho Bagual só podia ser, viado Na moral, juro, puta que pariu, viado Mano, não é possível, na moral, mano Coloca teu diagnóstico aqui Deixa eu checar o pulso Por favor Se fudeu, porra O gráfico dele tá bonito, né? E esse aí, como é que tá? Não foi dessa vez, gente Aí ele se enroscou, viado Aí ele se enroscou, viado Pelo menos ele morreu Atarou Não tem quadro aí? Chama a médica aí, porra Alguém tá vindo? Aí, mano Deve ter vindo a cena, viado Lá na visão dele Não deu pra pegar o clipe, gente Alguém clipou, por favor Pra eu ver essa cena Aqui, cliparam, cliparam, cliparam O que é essa, viado? Que isso, cara? Vai provar no cu, cara Porra Caralho Oito meia hora Pra isso, viado Quem foi o filha da puta Da polícia que matou, viado? Tá de brincadeira Ah, o Paulinho Bagual só podia ser O médico não atendeu, não Qual foi? Pifou o carro, é? Cara, não era pra eu morrer, não Enroscou aqui, pô Tem uma árvore aqui, ó Eu uso com a hélice ali da árvore, velho Aí, pô, tem um kit aqui, ó Tu uso com a hélice da árvore Vai ficar de... A hélice da árvore Vai ficar de marola? Não, é que eu não conheço o carro Vai que ele cansou Cansou O Luqueta deve tá querendo me matar, velho Onde eu passo tem BO, coitado Fortaleceu o oro, pô Tá arrumado aí, chefe É um caso de amor e ódio, né, gente? Abre o olho, japonês Qual foi? Cadê Deus? Bom Deus, bom Aqui eu zoei Na hora da favela não foi pra querer, não Ai, mano Sério mesmo Bora Ó Calma aí Para ali, para ali Vou levar um aqui Aí, não Moleque vai levar um Moleque vai levar um Vambora, vambora A polícia faz medo, socorro, não faz? Não, relaxa Eu acho que dá um nóis aqui Não, não Acho que ia dar nesse cara Pera aí, gente Pera aí Eu tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha Tem uma impulsação aqui do corpo dele ainda Ai, Red, deu GG Tu tem corda aí? Não, não tô, tô sem Tô sem nada Tu tem corda aí? Não, não tô, tô sem Tô sem nada Caralho, velho Ush